Eu sou o caminho. Vede a luz em vosso próprio coração cósmico. Estamos como que separados do mundo, pois transborda o nosso cálice, onde arde a grande potência do amor, repleto de essência da fé, esperança e caridade. Quando elevamos nosso olhar, penetramos em nossa consciência espiritual. Assim como vossa luz divinal, na terra, toda a vida envolve. A dispensação crística Sede abençoados, amigos de meu coração. Companheiros de longos tempos, muitos de vós se aliaram a mim por ocasião de minha peregrinação sobre este planeta, quando tive o grande privilégio de ser o exemplo para a dispensação crística. O que realmente quer dizer uma dispensação? Vem a ser aquilo com que um determinado ser é investido. Um poder do mais alto valor divino. Quando é convocado para conservar e sustentar a custódia divina em proveito da evolução da Terra, de sua humanidade e de sua esfera em geral. Durante vossos estudos, aprendestes que existem sete raios que influenciam este planeta. Cada raio mantém-se em atividade cerca de dois mil anos. Enquanto libera de si a Terra, sua irradiação peculiar. Ao entrar em atividade o sétimo ciclo, a Era da Liberdade substitui a dispensação crística. Esta substituiu a mosaica, assim como já houve outras dispensações anteriores. Já vos foi esclarecido há mais tempo que é de grande importância que os discípulos conscientes da mudança cíclica a ser realizada, o que foi promulgado por edital divino, aceitem livremente os ensinamentos que lhes são dados e os ponham em uso. Todavia, também é de vital importância que eles, discípulos, não sejam obstinados retendo em suas consciências as irradiações da frequência vibratória nas quais se acostumaram durante os vários anos de suas encarnações nesta esfera. Vós, discípulos amados, não iríeis pesquisar nem expandir vossa vibração espiritual se não fosseis suficientemente iluminados para aceitar a verdade que vos é dada. Então, por que vos agarrais em vossos corações tão ferrenhamente à dispensação crística? Muito especialmente, pedi este privilégio de hoje falar convosco, na esperança de poder, em definitivo, livrar-vos da ideia ou imagem que trazeis em vossa mente sobre a dispensação crística, da qual fui, por cerca de vinte séculos, a pulsante irradiação. Eu vos aconselho, largaia, 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 e segui o caminho da liberdade espiritual sobre o qual colocastes os vossos pés. Por que vacilais? Por que insistis em permanecer na trilha, avelhantada, talvez a mais fácil ou mais cômoda? Observai a força espiritual do bem amado São Germain durante a dispensação crística e de minha amorosa mãe Maria. Incontestavelmente, eles desempenharam naquela época um papel muito mais importante do que vós, pois sem a assistência deles, a minha missão não teria êxito nem possibilidade de conclusão. O sétimo ciclo, como já sabeis, está sob a direção do nosso bondoso e grandioso rei, o mestre ascensionado São Germain. Se ele está capacitado a expandir agora as irradiações do sétimo ciclo, cujos invólucros foram impregnados com a essência da dispensação crística, por que vós, que ereis de menor importância, não podeis largar a era cristã? Até a igreja ortodoxa, representada por sua autoridade eclesiástica, tem meditado sobre o poder espiritual que atribuíam à Mãe Maria. E este começa a decair, a retroceder. Qual a causa disso? Simplesmente porque alguns, entre os clérigos, são bastante iluminados a ponto de saberem que a missão de Mãe Maria, que se relacionava com a igreja cristã, está diminuindo. Ou, para ser mais explícito, está terminando. Entretanto, a maioria não sabe que a bem-amada Mãe Maria está apta a servir agora, à Idade de Ouro, pois ela desenvolveu uma extraordinária capacidade para empregar a força criadora. E nesta nova idade, trabalha intensamente dentro de uma outra dimensão de consciência, juntamente com as legiões de anjos, sendo uma orientadora da Legião Angélica. e auxilia muito especialmente os filhos da humanidade que estão chegando à nova era. A bem-amada Mãe Maria desligou-se de seu compromisso com a dispensação crística. Por que vós não fazeis o mesmo? Sabemos que a razão para isso reside principalmente na letargia de um ou vários de vossos invólucros inferiores. Vós estáis à vontade dentro das irradiações que amais e nas quais vos acostumasteis. O medo vos prende algum de vossos invólucros inferiores, retardando o vosso progresso. Dedicais ao nosso bem-amado São Germain suficiente fé e amor para livrar-vos dessa ligação que vos prende à dispensação crística e com ele ou os mestres que vos são apresentados agora no futuro empenhar-vos em galgar a montanha sagrada. Filhos do único Pai, eu sou, sempre presente, não estou usando a gloriosa energia divina para dar-vos apenas uma ideia passageira daquilo que deveis fazer. Eu vos digo com toda a segurança, já passou o tempo em que vivíeis os ensinamentos da dispensação crística, que vos eram explicados na agradável sensação que ela vos deu. Contudo, vós que fizestes um juramento nos reinos internos para servir à causa da liberdade espiritual, deveis estar preparados para jogar fora o manto da cristandade. Não vos preocupeis, a ampla faixa dourada da dispensação crística reluz em vosso corpo causal por toda a eternidade. Ninguém poderá apossar-se dela. Entretanto, quando observo vossa aura, vejo que a sétima gloriosa faixa do raio violeta indica que vos deve ser concedida mais energia, para que possais declarar que aceitastes de todo o coração o novo ciclo. Vede, não podeis ocultar perante a hierarquia espiritual aquilo que falais, sentis ou praticais. As irradiações e os apontamentos, sejam bons ou maus, são nitidamente visíveis. se nós não amássemos tanto, não iríamos usar o alento do Espírito Santo para vos indicar e através de vós a humanidade deste planeta os meios que vos levam ao vosso progresso espiritual. Acredito que ninguém irá arrepender-se do dia em que concluiu ser possível modificar seu pensamento e sentimento. Apelo com toda a força de meu ser, invoco e assevero bem-amado Príncipe Miguel, amorosa Astré, poderoso Arcanjo Ezequiel e amorosa Ametista. Seccionai, seccionai, seccionai entre os terrícolas tudo o que os prende a sexta dispensação. Esta já passou. Sua missão foi concluída. Seu livro fechou-se. Agora, meus amados, penetrai na atividade do sétimo ciclo e prestai incessantemente vosso serviço até que a última ligação seja cortada, fazendo sobressair a recém-nascida liberdade do Cristo, seccionai e assim será. Tchau. Tchau.